Uma travesti, formada em mecatrônica e cursando BSI, pela instituição federal. Eu sou formada no IFES, isso é muito impactante no currículo. Sou Val, Val Candeia. Eu faço sistemas de formação, mas eu comecei aqui com mecatrônica. Exatas, sempre vem exatas na cabeça, né? Mas, por mais que seja, em grande parte, exatas, principalmente no meu campus, que é informática e mecatrônica, as duas vertentes, a gente cria cidadania aqui dentro. Então, por exemplo, a gente tem núcleos, núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, núcleo de estudo e pesquisa de gênero e sexualidade, núcleo de apoio a pessoas com necessidades específicas. Atualmente, eu atuo com tecnologia de acessibilidade. A gente tem uma IA, que é capaz de traduzir linguagem de sinais a Libras aqui no Brasil. Um outro exemplo que eu acho muito legal, que aí tem mais com criar espaços, na qual a gente cria as plaquinhas de identificação em braile e com sinais de Libras na impressora CNC aqui do campus. E a gente cria esse espaço de oportunidade, de acessibilidade, através desses equipamentos que, normalmente, são utilizados dentro da indústria. Então, aqui, a gente visa muito a impactar a comunidade. A gente se baseia nela para criar as soluções ou as melhorias. Aqui dentro, apesar de ser uma vertente de exatas, você consegue desenvolver algo que eu gosto muito, que é políticas públicas. A gente usa o Niabi para pensar pessoas pretas, a gente usa o Niabi para pensar pessoas trans. Então, isso foi naturalmente se desenvolvendo aqui dentro. Aí eu comecei no Grêmio, atualmente eu sou presidente do centro acadêmico. Então, a gente vai abordando essas partes de maneira bem natural. As coisas vão se moldando aos poucos. Porque, movendo aqui dentro, você consegue possibilitar que a comunidade externa entre, ou que a comunidade externa se sinta mais confortável, por exemplo. O IFES, ele me trouxe certo conforto. Ele me trouxe segurança. Ele me deu uma família nova. Ele construiu Val, que hoje em dia, inclusive, Val foi o nome dado pelas pessoas aqui do IFES. Foi o lugar fundamental para eu me sentir confortável com quem eu sou hoje, com certeza. Ele me deu independência emocional, ele me deu independência financeira. Ele me deu independência pedagógica e cognitiva mesmo. Tem pessoa preta, sim, participando dos espaços de debate. Tem pessoas pretas, sim, e trans, sim, participando dos espaços de debate. Dentro da reitoria, que é importantíssimo. Tem representante discente e trans preta no Conselho Superior. Eu assumindo esses espaços, principalmente, torna possível outras pessoas igual a mim, no futuro, também assumirem.